Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Terceiro setor terá novas regras a partir de julho. A Academia Paranense de Letras fará homenagem ao centenário de Dom Alberto Ramos. O cotidiano dos feirantes do Vero Peso. E na entrevista de hoje, algumas orientações para candidatos a estágio. Hoje é quinta-feira, 26 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do terceiro setor. Em julho deste ano, passa a vigorar no Brasil o marco regulatório do terceiro setor. Para esclarecer gestores de entidades como fundações e ONGs sobre as novas regras de atuação, o Ministério Público do Pará promove uma reunião com a participação dos dirigentes dos órgãos de fiscalização. No Pará, existem cerca de 6 mil instituições enquadradas no terceiro setor. São organizações não governamentais que também podem ser classificadas como fundações ou entidades. O Ministério Público, através da promotoria de tutela de fundações e entidades de interesse social, fiscaliza o trabalho dessas entidades e, principalmente, orienta para que as mesmas se adequem à legislação. Toda entidade, ela não tem fins lucrativos, mas ela tem que desenvolver uma atividade econômica. Para fazer o mínimo de trabalho para que ela se propõe, sabe você, sabe eu, sabemos todos nós, que precisa desse aporte financeiro, senão ela vai ficar de fora de toda essa regulamentação que está por vir. E essa regulamentação, ela é necessária porque, como a imprensa noticia, é muito comum, infelizmente, o desvio de finalidade de determinadas ONGs, que, ao invés de servir a um planejamento de cidadania, descambam e destrilham das suas finalidades e, muitas vezes, provocando verdadeiros danos coletivos quase que irreparáveis, no caso da saúde, no caso da educação. Para orientar as entidades, anualmente, o Ministério Público promove um seminário sobre o terceiro setor. Este ano, antes do evento, a promotoria reunirá os órgãos de fiscalização e os gestores das fundações para definir os temas que serão abordados durante o seminário. A reunião preparatória será realizada aqui no auditório do prédio-sédio do Ministério Público do Pará, localizado na rua João Diogo, em Belém. Devem participar, principalmente, os presidentes das entidades ligadas ao terceiro setor. A reunião será na próxima terça-feira, dia 31, de 9 da manhã, ao meio-dia. O promotor explica que a participação é importante, principalmente, porque em julho deste ano será aplicada a lei que regula o terceiro setor. É uma lei nova, é uma lei que vai, por exemplo, afetar não só a vida das entidades do terceiro setor, mas, sobretudo, as emendas parlamentares dos senhores deputados estaduais e dos vereadores. Porque, por exemplo, é da atividade normal do parlamentar, ele conseguir emendas parlamentares para aquela entidade desenvolver um certo trabalho. Então, se essa entidade não estiver enquadrada dentro dessa nova lei, não adianta um deputado ou um vereador conseguir uma emenda parlamentar se aquela entidade, para quem foi destinada, não estiver adequada perante a nova lei. E a reunião preparatória do terceiro setor será realizada dia 31 de março, das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório do Ministério Público. Para se inscrever, basta acessar o site www.mppa.mp.br O Museu Paraense Emílio Guilde, em Belém, abriu inscrições para turmas do Clube do Pesquisador Mirim 2015. O projeto incentiva crianças e adolescentes na prática da ciência. São ofertadas 100 vagas a estudantes do ensino público e privado na região metropolitana. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de abril, na Biblioteca Clara Galvão, localizada no Parque Zobotânico do Museu. Os candidatos devem apresentar o boletim escolar do ano anterior e mais informações pelos telefones 3219-3324 ou 3182-3218. O programa Vida Ativa na Terceira Idade está com as inscrições abertas para idosos no Polo Mangueirão. Atualmente, 90 pessoas participam de atividades físicas. Ainda há vagas disponíveis. Carolina Guimarães tem mais informações. O Polo funciona no estágio do Mangueirão, com entrada pela rodovia Augusto Montenegro. Os interessados em se inscrever no programa devem apresentar um atestado médico com laudo de um cardiologista, também duas fotos 3x4, comprovante de residência, carteiras de identidade e uma pasta para guardar todos esses documentos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar da greve dos professores. Após a reunião entre o governo e o Sindicato dos Trabalhadores e Educação Pública do Pará, os professores decidiram manter a greve. As propostas do governo não foram aceitas pelo Sintep, que reivindica o reajuste do piso salarial, pagamento de retroativos e obras nas escolas. De acordo com o governo, a Seduc se comprometeu a pagar o reajuste de 13,01% do piso salarial e o retroativo parcelado e pago até o final do ano. A proposta deve ser discutida em Assembleia pela categoria até a próxima semana. E na manhã de hoje, os professores da Rede Estadual de Ensino, que estão em greve desde ontem, realizaram um protesto aqui em Belém. Quem acompanhou a manifestação foi Larissa Cristina. Marcos, cerca de 80 escolas do Pará estão paralisadas porque aderiram à greve dos professores da Rede Estadual. O Matheus Ferreira, daqui ao meu lado, vai falar um pouco dessa movimentação. Matheus, hoje vocês estão reunidos aqui em frente ao Teatro da Paz para justamente protestar e falar que todos aderiram à greve. Qual é o grande objetivo desse movimento? Olha, a nossa greve está no segundo dia. Nós temos uma pauta que é antiga. Nós pedimos ao governo a reforma das escolas, o cronograma, o prazo, o início da obra. O governo não apresentou. A questão do empréstimo que o governo solicitou e conseguiu aprovar junto ao Banco Mundial, que iria atingir 700 escolas. Até agora não tem uma escola sendo construída. Há problema do nosso piso, que desde janeiro nós deveríamos receber o novo piso. O governo do estado ainda não pagou o novo piso. Ontem que apresentou uma proposta dizendo que está disposto em abril pagar o piso, mas que ainda vai apresentar uma proposta de retroatividade aos meses de janeiro, a março. Com relação à nossa lotação, que é o que está angustiando o trabalhador, o governo orientou uma lotação de que iria reduzir o salário do professor e quase pela metade. No entanto, o governo já começa a apresentar uma sensibilidade com relação a essa reivindicação. No entanto, ainda não tem nada concreto. Então nós queremos, no mais rápido possível, ver se o governo minimamente garanta as nossas conquistas que a gente já tem e a nossa defesa é a aplicabilidade da lei das aulas suplementares na lotação em 2015. Porque além de não pagar o novo piso, o governo quer reduzir o salário. Isso é inadmissível para a nossa categoria. Nós já estamos com 82 municípios aderindo à greve e a tendência é a partir de segunda-feira já estarmos aí com mais de 110 municípios em greve. Agora, houve uma conversa com os alunos para falar sobre esse movimento, sobre a pauta de reivindicações? Sim, nós reunimos na segunda e na terça-feira. Os professores foram para as escolas, reuniram com os estudantes, chamaram reunião na terça-feira com os pais e, por incrível que pareça, todos os pais concordaram com a nossa greve e estão apoiando porque entram na escola. Enxergo as condições das escolas e não tem como compactuar com essa situação. É por isso que a comunidade está apoiando a nossa greve. A última reunião de vocês com o governo do estado foi na última sexta-feira. Desde que foi deflagrada a greve, houve algum outro contato? Não, nós conseguimos ontem ter uma mesa de negociação com o governo do estado, onde nós, mais uma vez, reafirmamos essa situação, que a proposta de lotação no governo do estado vai reduzir o salário do professor. E aí o governo, como o secretário não é professor, tem certa dificuldade de entender, parece que ele está começando a compreender a nossa reivindicação concreta. Parece. A gente espera que seja isso, porque não é interesse nosso estar em greve, não é interesse nosso sair das salas de aulas, vir para cá, passar o dia em manifestação, pegar sol. Nós queremos estar na escola. Para isso, o governo precisa sinalizar concretamente com propostas. Tá certo. Obrigada, Matheus. Por enquanto, Márcio, então, o movimento dos professores continua por tempo indeterminado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Quem visita o Parque Zoobotânico do Museu Emílio Guilde observa diversas espécies de animais circulando livremente pelo espaço. São cerca de 10 espécies que vivem fora do cativeiro, o que proporciona saúde aos animais e melhora o trabalho de educação ambiental. O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Guilde está situado no centro urbano de Belém, com uma área de 5,2 hectares. Foi fundado em 1895, sendo o mais antigo do Brasil no seu gênero e abriga uma significativa amostra da fauna e da flora amazônicas. Muitos animais vivem em cativeiro. Outros, no entanto, circulam livremente pelo parque. Cerca de 10 espécies vivem livremente aqui dentro do Museu Emílio Guilde. São macacos, cotias, preguiças, diferentes espécies de pássaros, entre outros. Toda essa liberdade propicia inúmeros benefícios a esses animais, pois diminuiu o estresse e, consequentemente, melhora a saúde. O fator estresse diminui muito. A fauna livre possibilita ao animal ter condições de vida muito melhores. A qualidade de vida desse animal com certeza vai ser muito melhor. O nível de estresse é bem reduzido, ele tem possibilidade de buscar seu alimento, que o próprio museu também oferece, não só o que o parque dispõe. Ele procura o abrigo ou ele se mostra mais. Então ele tem a possibilidade de mostrar o seu comportamento normal e o estresse bem reduzido, que é o mais importante. Mesmo vivendo livremente, esses animais recebem os cuidados dos profissionais que trabalham aqui no parque. O papel educacional, de ter de perto uma educação ambiental com visitante, sem dúvida, é o fator mais importante, o que a gente mais dá valor. E o grande diferencial do Parque Zoolotânico é esse, dar oportunidade do público encontrar com esses animais na fauna livre e ver de perto como é a biologia natural desse animal, diferente do cativeiro. Animais de vida livre fazem parte da paisagem do Parque Zoolotânico desde que ele foi criado. Hoje, o lugar recebe anualmente cerca de 200 mil visitantes. Essa convivência gera preocupação, mas também contribui para a conscientização dos cuidados com o meio ambiente. A grande maioria deles sim. Existem outras tentativas, como é o exemplo do tamanduai, que a gente nem tem há tanto tempo assim, mas vem dando super certo. O ouriço cacheiro também, que é o mesmo porco espinho. Ele também, a gente soltou já há tempos mais recentes e deu super certo. Agora, as cutias, as pacas, as preguiças e a grande maioria das aves, elas têm, ao longo da história do museu, um bom tempo já de fauna livre. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o dia ficará nublado e pode chover à tarde. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 32. Em Rio Branco, no Acre, o dia vai ser encoberto e nublado com possíveis pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 31. E em Macapá, no Amapá, o dia será encoberto e nublado com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 31. O período de chuvas tem afastado doadores das unidades de captação do Hemocentro do Pará. E para incentivar a mobilização de doadores, o Hemopa realiza hoje, em parceria com o Circo Moscou, uma campanha no estacionamento da sede do Hemocentro. O Circo fará apresentações especiais e os voluntários que doarem sangue hoje receberão um par de ingressos para o Circo. Quem comparecer à estação de coleta Hemopa Castanheira também receberá os ingressos. E você acompanha ainda nesta edição, a Academia Paraense de Letras fará homenagem ao centenário de Dom Alberto Ramos, o cotidiano dos feirantes do Ver o Peso. Na próxima segunda-feira, comemoramos o centenário de vida de Dom Alberto Galdêncio Ramos, arcebispo de Belém, entre os anos de 1957 a 1990. Além da vida religiosa, Dom Alberto Ramos teve também uma intensa atuação nos setores culturais. Foi inclusive membro da Academia Paraense de Letras, onde será homenageado hoje pelo seu centenário. Na bancada de honra ainda está o retrato dele. Dom Alberto Galdêncio Ramos foi o sétimo arcebispo de Belém e o mais jovem a assumir um arcebispado no mundo. Seu trabalho se destacou além da igreja. Foi membro da Academia Paraense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e do Conselho Estadual de Cultura. Funções que exerceu com muita honra. Em homenagem ao centenário de seu nascimento, a APL fará uma sessão especial. Todas as vezes em que ocorre o centenário de nascimento de um dos membros da Academia, é sempre realizada uma sessão solene em homenagem àquele centenário. Os imortais preparam os últimos detalhes para a cerimônia. Silvia Helena Tocantins assumiu a cadeira de Dom Alberto e por tradição no centenário, ela lhe fará o discurso de homenagem. Eu fiz umas pesquisas sobre ele, porque eu não podia guardar tudo, como por exemplo, os prêmios que ele tirou, os cargos que ele ocupou, onde ele foi professor, quando ele foi arcebispo, ele foi arcebispo mais novo do mundo, quando ele tinha 37 anos. Depois, em 42, ele foi arcebispo de Belém. Primeiro ele foi em Manaus. E ele era um homem dotado de muitas virtudes sacerdotais. Ele era muito sério. Os arquivos da Academia preservam um pouco do trabalho de Dom Alberto. Nesta foto, o momento de inauguração do atual prédio, em 1975, com o governador do Pará, Luísio Chaves, entregando o documento de posse da casa. Dom Alberto Ramos foi membro da Academia Paraense de Letras durante 25 anos. Ele assumiu a cadeira de número 12, em 1966, sucedendo a Paulo Oliveira. Durante o mandato do presidente Jean-Gernot Franco, de 1974 a 1985, ele foi vice-presidente. Até então, em 21 de novembro de 1985, assumir como presidente, quando permaneceu por um mandato. Os que tiveram a honra de conviver com ele, relembram os momentos. E tinha uma relação muito íntima com a nossa família, a família Mera. Quando eu cheguei no Cebispado, ele me recebeu com uma alegria tão grande que me deixou plenamente à vontade. Então, rememoramos fatos que haviam ocorrido aqui em Belém, na ocasião em que ainda estava aqui. E eu guardo sempre na memória esse momento como um dos momentos significativos da minha vida. Porque foi uma alegria espontânea que surgiu naquele encontro e que veio revigorar cada vez mais aquela amizade entre as duas famílias. Seja na igreja ou na literatura, Dom Alberto Ramos deixou seu legado. E ele também era uma pessoa muito assim, digna, austera, mas ele era humilde. Ele tinha um coração muito grande e ele não aparentava. A gente olhava pra ele, ele era uma figura respeitosa, sabe? Mas ele era muito simples, era muito bom de coração. Era um ser humano genuinamente católico e cristão. E na noite de ontem, uma missa na igreja de Nossa Senhora do Carmo marcou os cinco anos de Dom Alberto Taveira à frente da Arquidiocese de Belém. Na noite de ontem, na solenidade de anunciação do Senhor, a missa que foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, também marcou a reabertura da igreja de Nossa Senhora do Carmo, no centro histórico de Belém, que passou dois anos sendo restaurada. A missa ainda celebrou os cinco anos de Dom Alberto à frente da igreja de Belém. Não existe coisa melhor na vida de qualquer pessoa do que se entregar nas mãos de Deus. Dom Alberto Taveira é o décimo arcebispo de Belém e o vigésimo bispo desde a criação da circunscrição eclesiástica. Na Arquidiocese de Belém, Dom Alberto preside a comissão organizadora do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em Belém, em agosto de 2016. Além disso, ele é o presidente da Fundação Nazaré de Comunicação. O 51º BIS em Altamira apresentou os resultados da aplicação do programa Força no Esporte, que atende crianças de 7 a 17 anos de escolas públicas que vivem em áreas de risco. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. As bolas de vários tamanhos, desde a pequena bolinha de tênis, a bola de basquete e os vários materiais esportivos, são investimentos garantidos no futuro dessas crianças que viram no quartel dos 51 BIS a oportunidade de saírem das ruas, local que nem sempre é seguro para elas. Agora, elas gastam tempo livre e energia no esporte. A ideia foi trazida pelo programa Força no Esporte, o Profesp, que acontece há vários anos em quartéis de todo o Brasil com resultados significativos. O programa atende crianças de 7 a 17 anos de escolas públicas que vivem em áreas de risco, promovendo a prática de esporte e o incentivo aos estudos. O Profesp é um programa de governo no qual a gente pega as crianças em idade escolar e nós trazemos essas crianças para dentro do nosso aquartelamento, onde a gente realiza várias atividades, que essas atividades, ela está em favor de um jovem, de uma criança, que mais tarde ela vai ser potencializada para ser um cidadão melhor. Essa parceria que nós estabelecemos com o 51 BIS, ele tem sido um projeto realmente muito significativo. Ele tem completado a formação dos nossos alunos em uma educação complementar. E nós temos tido resultados positivos com os alunos que têm participado deste projeto. E a gente espera este ano de 2015 renovar e até mesmo ampliar a oferta, se isso for possível, junto com o 51 BIS. Além do esporte, os alunos recebem aulas de reforço escolar. O resultado do projeto já pode ser visto. Ano passado, na escola atendida pelo programa, o problema de evasão escolar foi solucionado e a aprovação no final do ano foi de 90% dos estudantes. É um programa fenomenal, porque oferece todo o deslocamento da criança até o batalhão, oferece a refeição para ele poder fazer atividades, atendimento odontológico, médico para ele aqui dentro do batalhão. Dá todo o suporte para o aluno estar fazendo as atividades dele aqui dentro do batalhão. Aqui eles têm noção de civismo, trabalham em outras coisas também, além do esporte, para trabalhar essa cidadania, para tentar resgatar essa cultura, respeito um com o outro. E o nosso trabalho entra como complemento dentro dessa recuperação das nossas crianças. O colégio que está sendo beneficiado com esse programa teve zero evasão escolar no ano passado. Eu acredito sim que a disciplina, desde casa, é um dos instrumentos que nós temos para educar as nossas crianças. E se vocês puderem, vocês vão ver a transformação muitas vezes que as crianças sofrem, desde a chegada aqui até a saída. E não estou falando nada de autoritarismo, de regime militar, pelo contrário. Mais um pouco disciplina, ordem unida, conviver com os nossos soldados faz com que elas se sintam mais responsáveis. Esse ano, o projeto contará com algumas mudanças e continuará a transformar o futuro das crianças atendidas. A partir desse ano em particular, vão chegar mais cedo, vão tomar café da manhã. Junto com o batalhão, vão fazer uma atividade física. Enquanto nós tivermos atividades eminentemente militares, estarão fazendo atividade mais para eles. Em seguida, nós entramos na nossa rotina, mas já existe uma equipe, não só interna, como externa, contratada, que vai para uma atividade complementar. Terão aula de música, terão reforço escolar e terminarão a parte da manhã com alimentação. Então, não houve uma grande transformação. Até porque, aqui dentro mesmo do quartel, nós temos uma vila militar com diversas crianças que já participam do nosso dia a dia. E para a gente é um privilégio ter essas crianças aqui com a gente. Hoje, cada vez mais estagiários ganham oportunidade nas empresas. É grande número de estudantes que se candidatam a vagas de estágio e garantem emprego fixo. Aqui, eles têm oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendem na universidade. Além disso, os estagiários assumem grande papel dentro da empresa ou da instituição em que atuam. Para o empresário Gilvan Ferreira, é muito bom dar oportunidade a quem está começando. E eles ajudam e muito no crescimento deste lugar. Eles nos auxiliam nas pesquisas de clientes, para localização de clientes. Nos auxiliam nos contatos com os clientes. E é uma maneira do estagiário ter acesso à empresa para ser futuro funcionário, se assim desejar. Esta empresa conta hoje com cerca de 80 estagiários. A decisão de trabalhar com esses jovens começou há dois anos e já tem rendido bons frutos. Aqui, quem se destaca já tem emprego garantido. Por quê? Porque ele já está moldado na empresa. Ele já sabe o que a empresa quer. Qual a finalidade da empresa. E ele vai contribuir sobrejamento para o crescimento da empresa e dele também. O estágio é uma via de mão dupla. Aqui, Marcos encontra terreno fértil para desenvolver suas habilidades acadêmicas e profissionais. É que aquilo que nós aprendemos dentro de uma faculdade, uma instituição à noite, podemos colocar em prática tudo o que temos aprendido dentro de uma faculdade. A importância do estágio para a minha vida tem ajudado no meu conhecimento, colocar em prática e também a questão financeira. Eu digo assim a todos que estão estudando na faculdade, que procurem um estágio, que isso com certeza vai trazer um bom aprendizado para a sua vida e vai cooperar também lá no futuro, você como estudante de administração e outro curso também. Cristiane também se sente à vontade para aprender. Aluna do terceiro período do curso de administração, ela reconhece a empresa como formadora de profissionais. Porque a empresa oferece a oportunidade para nós atribuirmos a nossa habilidade nela. Então é uma experiência incrível, realmente de aprendizagem. E na entrevista de hoje vamos falar justamente sobre estágios. Caroline Guimarães conversa com a psicóloga Aline Barros. Ela é responsável pelo recrutamento de estagiários do Sistema da Confederação Nacional da Indústria. Vamos saber como um estudante deve se comportar numa entrevista de estágio. Como é que as pessoas podem conseguir o seu primeiro estágio? Como é que o estudante pode conseguir essa primeira oportunidade? Ele precisa fazer um currículo. O currículo é uma carta de apresentação, onde ele vai colocar o curso que ele está realizando, a disponibilidade de horário, o semestre. E aí ele vai no IEL, ele comparece ao IEL para fazer um cadastro. Aparecendo uma oportunidade dentro do perfil daquele aluno, a gente entra em contato para apresentar uma proposta e aí fazer as avaliações. Agora, um dos grandes medos do estagiário é justamente a entrevista, né? Como ele deve se portar nesse momento? Isso. A entrevista é a primeira etapa avaliativa daquele aluno. Ele vai fazer um currículo, vai levar esse currículo e a gente vai avaliar. Editando dele no currículo, dentro do perfil da vaga, a gente vai entrar em contato com ele para fazer essa entrevista. Na entrevista, é o momento que aquele aluno tem para poder demonstrar tudo aquilo que ele tem de bom, né? Tudo aquilo que ele tem de legal para aquele entrevistador. Ele vai fazer primeiro uma entrevista com a gente, comigo e com a minha equipe, que é a primeira avaliação. Como ele precisa se portar? A vestimenta é uma característica importante, ele vai ser avaliado, ele não pode esquecer disso. Então, nada que chame muita atenção, né? Nada da roupa muito exuberante, a gente não vai avaliar isso. Responder as perguntas de forma clara, objetiva. O nervosismo é inevitável e a gente leva em consideração isso. Não tem como, em processo de avaliação, todo mundo fica nervoso. E a gente vai estar tendo cuidado com isso. Mas responder as perguntas, mostrar que ele realmente está interessado no estágio, mostrar comprometimento, responsabilidade, é o que vai ser avaliado nele naquele momento. Agora, antes da entrevista, ele precisa organizar o currículo e muitos alunos ainda ficam com dúvida de como preparar esse currículo. O que é que ele pode colocar? Porque ele não tem experiência. Isso. É a dúvida, a maior dúvida deles. No currículo, para estagiário, ele vai precisar colocar os dados pessoais. Eu preciso saber quantos anos ele tem, aonde ele mora, contatos. Ainda hoje, existem currículos sem telefone, por exemplo. Como é que a gente vai entrar em contato? A gente já usa o recurso do e-mail, aí já facilita, mas precisa colocar o número. Dados acadêmicos, curso de administração, qual é a faculdade, qual é o semestre, qual é o horário que ele está estudando, para a gente saber qual é o horário disponível. E cursos profissionalizantes ou cursos de qualificação. Informática, inglês, alguma coisa dentro da área, se for engenharia, é um curso de AutoCAD, é importante, é um curso de Revit, que é um curso mais específico dentro da engenharia. É importante ele colocar dados pessoais, acadêmicos e os cursos. Se ele tiver alguma experiência, coloca. Se não, tudo bem. Ok. Também existe uma preocupação muito grande com relação àquilo que você falou, a questão da vestimenta. Existe um padrão, quer dizer, muitos estagiários acham que tem que ir de blazer, de terno, formal. Ou então, não? É uma coisa mais... Existem alguns perfis, né? Aluno de direito, ele precisa estar mais formal, né? Ele não pode ir com uma camiseta, com uma blusa mais simples, que realmente é exigido, é exigido dele, esse perfil. Mas, assim, a vestimenta é algo que a gente não vai levar em tanto em consideração. Mas um aluno que se apresenta de boné, de boné, ou então machucando chiclete, uma aluna que vai com uma rasteirinha, isso já não é tão interessante. Evitar o decote, uma roupa que chame muita atenção, isso sempre é... Tem que ter um cuidado com relação a isso, sim. Agora, nós estávamos conversando, antes da entrevista, com essa questão da diferença do estagiário para o jovem aprendiz. Eu estou puxando esse assunto porque nós temos uma dúvida do Marcelo. Ele disse que ele foi tentar uma vaga de estágio em uma empresa, mas a empresa não deixou ele estagiar porque ele não tem justamente o nível superior, o curso superior, né? Existe essa diferença? Sim. Cada um existe uma legislação própria. Eu vou falar do estagiário, que é o que a gente trabalha. O estagiário, ele precisa estar estudando ensino médio, técnico regular ou ensino superior, a partir de 16 anos, diferente do jovem aprendiz, que, se eu não me engano, é até 24 anos e ensino médio. Se aquele jovem, se aquele aluno está estudando ensino superior, ele tem que ser contratado como estagiário. Ele já não entra na categoria de jovem aprendiz. Aí muda algumas coisas, algumas cláusulas em relação ao contrato desse aluno. Então, vale informar para o Marcelo que, se ele for estudante de ensino médio técnico... Técnico regular ou superior, ele pode fazer um cadastro no IEL para tentar o estágio. Agora, existe também um limite, por exemplo, o aluno entrou na universidade, está no primeiro semestre, não pode estagiar? Ou não? Pode? Independente do semestre? Não, pode sim. Existem, por exemplo, vagas de administração, ciências contábeis, informática, que a demanda é muito grande. Ou seja, existem muitas vagas para esses cursos. Alunos, a partir do primeiro semestre, já podem estagiar, já podem fazer, devem fazer o cadastro, na verdade. Alunos que deixam para fazer o cadastro lá para o quinto, sétimo semestre, aí já complica um pouquinho. Porque o que vai ser exigido desses alunos no final do curso? Vai ser exigido que ele já tenha tido alguma experiência anterior, porque ele já fez pelo menos três anos de curso. Então, Aline, posso fazer logo o meu cadastro no primeiro semestre? Pode. Não tem problema. Agora, tem uma dúvida também. Com relação ao curso, tem curso que pede estágio obrigatório e tem curso que não. E tem estágio que é remunerado e estágio que não é remunerado. Isso é correto? Isso. Na legislação, nós temos dois tipos de estágio. Estágio obrigatório e estágio não obrigatório. Todas as faculdades exigem o estágio obrigatório. Vai diferenciar no período acadêmico de cada faculdade. O que a lei diz? Que aquele aluno que está em período de estágio obrigatório, a empresa não é obrigada a pagar uma bolsa auxílio, a remuneração. Só o vale-transporte. Porque entende-se que ele está em período de estágio obrigatório e ele precisa fazer o estágio de qualquer forma. Mas assim, Carol, dificilmente isso acontece. Porque todos os estágios que nós temos, todas as vagas que nós temos, todas as vagas são remuneradas. As empresas têm esse cuidado, elas entendem que aquela remuneração, nem que seja simbólica, de R$ 200, R$ 300, vai ajudar o aluno em algum momento da vida dele acadêmica. Ou com livro, ou com uma porchila, enfim. Então, todos os nossos estágios são remunerados. Nesta sexta-feira e no sábado, haverá uma programação especial aqui em Belém, como parte das comemorações pelo aniversário de 144 anos da Biblioteca Pública Arthur Viana, no Centur. Haverá a exibição do filme Balzac e a Costureirinha Chinesa, no Cine Alexandrino Moreira, na Casa das Artes, Antigo Iap, às sete da noite. A entrada é franca. Até poucos anos, o orelhão era um instrumento de comunicação muito útil, mas que agora não tem sido muito usado. O Brasil perdeu mais de um terço de seus orelhões em dez anos. A Anatel admite que o serviço disponibilizado ao público está comprometido. Cerca de 15% dos orelhões do país estão em manutenção. Nossa equipe foi às ruas de Belém para saber como esses aparelhos ainda são utilizados. É difícil encontrá-los, mas os orelhões ainda estão por aí. Verdade que poucos funcionam. A depredação é uma triste realidade. Se eu vou usar um aparelho que não é público, é do governo, da organização, porque não está funcionando, eu vou lá, arrebenta. Por quê? Não tem direito de fazer isso. A gente tem que zelar pelo que nós possuímos, tanto na casa da gente como o público, porque é do público, é de todos nós. Com o mau uso e o avanço da telefonia móvel, os aparelhos foram perdendo a utilidade e logo retirados das ruas. Em dez anos, o Brasil perdeu um terço de seus orelhões. Eram 1 milhão e 300 mil no Brasil em 2004. Hoje, existem apenas 875 mil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o que nos leva a quatro aparelhos para cada mil pessoas. Todos os dias, em média, 120 orelhões desaparecem das ruas do Brasil. Aqui na capital paraense, especificamente na Praça da República, onde eu estou, a realidade é um pouco diferente. Num perímetro de menos de 30 metros, eu encontrei 5 orelhões. Dois estão logo aqui próximos a mim e três bem mais à frente. Mas a quantidade não é qualidade. Apenas um dos aparelhos funciona. Realidade diferente do passado. Quando todo mundo usava o olhão, quando eu usava também, era bonitinho, era bem cuidado, a gente chegava, podia usar porque prestava. E hoje em dia está uma calamidade. A dificuldade também é encontrar cartões para as ligações. Seu Raimundo lembra quando vendia os créditos. O preço variava entre R$ 2 e R$ 4, de acordo com a quantidade de unidades. Vendia em torno de R$ 300, de R$ 20 e de R$ 40, entre R$ 150 e R$ 200. De R$ 60 era pouco, né? Vendia, mas de R$ 20 e de R$ 40 vendia bastante. O espetáculo No Trono da Companhia Varisteiros de Teatro inicia hoje uma temporada em Belém. As apresentações seguem até o próximo dia 28 no Centro Cultural Sesc Boulevard. O espetáculo aborda a política de forma cômica. As apresentações serão sempre às sete da noite e a entrada é franca. Na segunda reportagem especial da série sobre o vero peso que completa 388 anos, amanhã vamos conhecer o cotidiano dos feirantes que fazem do espaço ambiente de convivência e socialização. Faça chuva ou faça sol, a movimentação na feira do vero peso é constante. Cerca de 5 mil trabalhadores conseguem ter a sua renda devido à comercialização de seus produtos na feira. Muitos trabalham há mais de 50 anos como feirantes e têm muitas histórias para contar. Comecei com saqueiro, aí um tempão com saqueiro, depois fui vender café, aí depois eu comecei com hortifruti grangeiro. Aí eu nasci asa, comprava 3, 4 casas, caixas de mercadoria, empacotava e vendia, todo dia. Ah, é a minha vida toda. A feira do vero peso, ao longo dos seus 388 anos, se transformou em um grande complexo com aproximadamente 30 mil metros quadrados. Hoje, ela é considerada a maior feira livre a céu aberto da América Latina, onde passam diariamente cerca de 50 mil pessoas. A minha história começou com grande necessidade e a busca de emprego. Eu cheguei no vero peso em 79, 78 para 79, foi o que eu me arranjei aqui no vero peso. Até aí, meus filhos cresceram aqui e o vero peso, para mim, é muito importante. Cada aniversário do vero peso que passa aqui, para mim, eu me sinto mais feliz, porque eu estou aqui e meus filhos, quando trabalho aqui, meus filhos e meus netos, que trabalham nessa barraca do açaí. Então, eu comecei aqui trabalhando com carapirá, com banana, vendendo fruta, e depois eu consegui essa barraca de alimentação e se tornou a açaí. E até agora, graças a Deus, eu estou feliz com mais um aniversário do vero peso que está acontecendo. Uma das características da feira é a grande variedade de produto. Existem 12 setores de atividades comerciais, divididos entre frutas, legumes e comidas regionais, o que atrai muitos consumidores. É muita coisa, muita coisa boa. Depende de saber escolher, né? A mercadoria é a melhor. As frutas é melhor, alimentam. Para quem dedica seu tempo trabalhando em prol da melhoria de todos, a feira do vero peso é considerada uma universidade. O vero peso, eu sempre tenho dito que ele é uma verdadeira universidade para nós, né? É uma escola. É aqui que a gente aprende o verdadeiro beabá. É aqui que a gente tem um contato corpo a corpo com o cliente. É incrível o nosso relacionamento com o cliente. É por isso que faz com que o vero peso tenha todo esse cheiro, todo esse sabor, todo esse aroma, toda essa linguagem que tu pode rodar em qualquer um tipo de... No Brasil todinho, mas tu não vai encontrar esse linguajá que nós temos aqui na feira, né? E esse linguajá é importantíssimo para a nossa cultura, que a gente dá... preserva. E nesta sexta-feira, dia do aniversário do vero peso, haverá uma programação especial a partir das 6 horas da manhã. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho